Você vai começar a rodar com o seu show novo Estamos Vivos. Isso. O que tem esse nome? Porque não autorizaram o nome que eu queria. Qual era? O nome do meu show era Pênis Vagina e Cú. Mas disseram que não pode ficar nos outdoors da cidade. É que eu posso... É a frescura da galera. Prefeitura, prefeitura. Bobagem. Então eu tive que mudar o nome pra Estamos Vivos. E o registro é meu numa suruba desse nome aí. E o nome? Pênis Vagina e Cú? É. Cara, é um ótimo nome pra suruba. É. Tá tudo incluso, né? Tá tudo incluso. Não deixou nada de fora. Esse show é um show que eu falo sobre a... Sobre meio que a história da monogamia, a... Por que a gente casa, por que a gente namora. E mais sobre putaria mesmo. Ou seja, você fala sobre pênis. Falo sobre vagina. Sobre vagina. E sobre Cú. Mas eu falo sobre as vontades, as vontades inerentes do nosso corpo. Sobre por que coisas que a gente gosta e a gente não sabe por que. A gente gosta de comer porque a gente precisa comer pra ficar vivo. Porque faz sentido tu gostar de pegar um pedaço de uma vaca morta e colocar na tua boca, tá ligado? Porque a gente gosta de dormir. A gente gosta de ficar em cima de uma almofada durante oito horas sem fazer nada. Tem gente que fala, eu adoro dormir. Tu nem participa, porra. Ah, eu sou ótimo dormindo. Tu não fez nada. Tu entrou em coma. Tu não participou. E a gente só gosta de comer e a gente só gosta de dormir porque a gente precisa disso pra ficar vivo. E pra ficar vivo a gente também precisa perpetuar. Que é... Fuder. Sendo que a gente come na frente dos outros e a gente bebe na frente dos outros. E na hora de fuder a gente se esconde. E aí o show é sobre isso. Ótimo. Sobre isso, sobre... Já tá rodando? Sobre por que... Eu já tô começando a viajar com ele pelo país. Sobre por que a gente não vive na plenitude as nossas três vontades básicas. Que é comer, beber e fuder. Que é o pessoal da casa de swing. Mas assim, é... O... Eu conto... No show a gente não pode fazer... No stand-up a gente não pode fazer piada. Piada de salão não pode ter. Sendo que eu sempre notei que... Antigamente todo mundo entendia as piadas de salão. Porque tinha uma piada que eu ouvia sempre e ninguém falava nada dessa piada. Nada. Que é uma piada... Vou contar a versão resumida dela. Que é aquela piada do... Tem três caras dentro do avião. E um é brasileiro, o outro é americano e o outro é francês. E aí o francês vira pro resto dos caras e fala assim... Gente, eu consigo descobrir quando é que a gente chega na França. Ele fala... Como? Ele abre a janela, coloca a mão pra fora e fala... Chegamos na França. Como é que tu sabe? Toquei na Torre Eiffel. Aí o americano fala... Eu consigo também. Coloca a mão pra fora e fala... Chegamos nos Estados Unidos. Como é que tu sabe? Toquei no Paris States. Não. Roubaram o meu relógio. E todo mundo ria. Meu tio que me contou essa piada e nunca teve problema nenhum. Mas se um comédia antes de stand-up for contar essa piada hoje... Vai ter gente falando... Como assim? Primeiro, qual idioma eles estavam falando? Não tem como abrir a janela no avião. Senão todo mundo morre. E o frio? O avião vai cair. E a pressurização? Você quer matar as pessoas? Não. Não tem como tocar na Torre Eiffel. A pessoa vai perder o braço. E o Rio de Janeiro? Tá querendo falar que no Rio de Janeiro só tem ladrão? Já tem. Faz o L agora. É o que vira, velho. É o que vira. Não tem como a gente contar mais nada. Olha aí, pessoal. Siga lá Rodrigo Marques. Todas as suas redes sociais. Rodrigo Marques. Rodrigo ou Marques no Instagram. Rodrigo ou Marques. Porque já tinha um Rodrigo Marques que eu tentei comprar e ele não vendeu. Aí você vai encontrar lá a cerveja do Rodrigo Marques. Você vai encontrar a agenda dele todo domingo. Vídeos. Todo domingo. É oito e meia da noite. Um Frei Caneca. Paz de Darwin. E rodando pelo Brasil com o Paz de Darwin. Nas cidades que eu ainda não fui. Nas cidades que eu já fui. Estou indo com o Pênis Vagina no Cu. Que é conhecido como Apolamento como Estamos Vivos.